E aí galera, é isso aí, Game Experts aqui na área, vamos lá, estamos aqui com um jogo bem prático, que se chama Castellia Clout 3, é isso aí, é um jogo de estratégia, né, como se fosse um Google veaço outro grupo, e aqui são as configurações dos jogos, créditos, da Bake, e aqui é para ir em outros jogos, como vocês, para quem não sabe ainda, esse é o meu primeiro vídeo, e eu galera, estou explicando para vocês, eu mostro jogos, de vários tipos de sites, mas meu predileto aí é o Clique Jogos, né, eu mostro lançamentos do Clique Jogos, e esse é o novo lançamento do Clique Jogos, sistema Castellia Clout 3, está aí um jogo de destaque aí para o Clique Jogos, e vamos lá, vamos jogar, vamos aqui, New Game, Yes, e eu vou para a primeira fase aqui, que é esse castellinho, bom, para quem me entende, esse jogo, eu tenho que arremessar pedras contra essas pessoas que estão aqui, né, como um bobo da corte, um arqueiro, uma rainha, desculpa, uma princesa, um rei, um cavaleiros, vamos lá, eu dou um ok, esse jogo é também, eu faço tudo com apenas o Clique do mouse, dou um Clique, e olha, vou para o lança pedras aqui, eu esqueci o nome disso, gente, vocês aí que lembram, vocês vão entender, dou outro Clique, o próximo Clique que eu der, ele vai se preparar para arremessar a pedra, então, olha só, vou dar um Clique e já vou arremessar a pedra, dou um Clique, dou outro, e a pedra é arremessada, olha, eu matei todos de uma vez só, e eu vou ganhar um trinfo de ouro, se cedido, dou um Clique em fase 2, dou outro Clique, um Clique e lança pedra, nossa, desculpa aí por isso daí que apareceu, gente, por isso que eu errei, vamos tentar de novo, outro Clique, e é isso aí, vai a pedra, nossa, olha aquele cara, meu Deus, ele voou, gente, agora só tem que matar aquela mulher, ela morreu, e eu fico aí com o troféu de drones, bom, está aí o jogo, está aqui, no Clique jogos, eu vou tentar acertar aquele homem ali, que não sei o que que acontece, vou tentar acertar ele, nossa, não pode, não pode, não pode, fiz besteira, não pode acertar o homem, gente, então segura aí pessoal, a pedra, matei todos, é isso aí galera, Grêmio Gamepert, mostrando aí, o jogo, tem destaque do Clique jogos, e lá vai a pedra, e morram, consegui levar 4, e outra tentativa, e vai pedra, nossa, e não foi dessa vez, que eu vou dar um Reply, então tem mais uma chance, a última chance de matar, é, nossa, eu matei, eu nem sei, eu nem vi ele atrás, então aí eu vou voltar de novo, esse cara aqui, gente, ele não pode morrer, eu não sei o que que ele ficou fazendo no meio da batalha ali, ele estraga tudo, ele não pode morrer, ele só atrapalha, ele atrapalha a guerra, ainda não quer morrer, só na hora que ele parou aqui, gente, que negócio doido, bom galera, eu não vou ficar muito tempo aqui mostrando pra vocês, senão o vídeo vai ficar grande demais, bom, se você gostou do jogo, vai estar aí o link, abaixo do vídeo, que você pode jogar, esse jogo, que se chama Castelli Coach 4, 3, desculpa, 3, e é isso aí galera, obrigado, vou dar um pause, um stop aqui no meu Fruits Video Capturing, que eu gravo os vídeos de jogos, e é isso aí gente, muito obrigado, e é hora do stop, valeu mesmo. Tchau, 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 tchau.